Serginha, dos 4 gols que tu fez esse ano, 3 foram aqui no Castelão, 3 na mesma trave, 3 lembram outros 3 gols do Ceará. A gente quer que tu comente um pouquinho a semelhança de um para o outro, dá o play aí. Esse gol te lembra alguma coisa? Lembra qual gol? Ah, qual foi o Atlético Mineiro, primeiro gol com o profissional. Igualzinho, só que a bola tá rolando. É, aí o João Marcos cruza, o Mota disputa a bola com o zagueiro e a bola acaba passando direto e sendo gol. O gol não é bem do Mota, mas o lance é bem semelhante, né? Pode ser, tá bom. Essa é a Série B 2009, esse gol aí foi o gol que praticamente classificou o Ceará para a Série A. Lembra, né? Foi demais, né? Agora a gente vai ver o teu gol, né? Agora é o teu gol aí. Estou vendo, batendo a arma, me joguei, cabeceei, deram aquela casquinha, né? E saí para comemorar, tá doido. Primeiro gol como profissional. Foi bom, né? Demais, né? Agora vamos ver outro teu aí. Lembrar para a vida toda. Aí é Copa do Nordeste 2015, gol do Gilvan contra o Bahia na final. Vamos ver se tu acha parecido aí com algum gol que tu já viu por aí. Lembra algum gol? Lembra? E tudo na mesma trava, né? Até minha esposa comitou isso. Por que você só faz gol naquela trava? Eu falei, eu acho que torcida ali tem um imã ali com aquele gol ali, né? Olha, que golaço, hein? Eu acho que vou ficar com o meu, hein? Só que eu dei no final da Copa do Nordeste, né? Tem esse peso aí também, né? Agora vamos ver o teu, né? Escanteio para o Ceará. Começo do segundo tempo, ó. Jorginho na bola. Jorginho cruzou. Eu antecipei todo mundo, ó. Voei lá no segundo pau e festei para o fundo das redes. Lembra ou não lembra? Oh, demais, né? Dois golaços esses dois aí, top. Sensacional. Ó, lembra, né? Demais, né? Tem um parecido dos dois, né? Esse foi e cabeceou. Golaço, né? Aí vamos fechar e vamos para o último aí, o último dessa trinca aí. Esse gol aí é Ceará e Paraná, Série B, 2015. Gol do Fabinho. Esse gol aí foi o gol do empate aos 46 do segundo tempo. Tô com violaço, hein? Lembra algum gol que você conhece? Não. Recentemente ainda, né? Eu acho que foi mais bonito, deu uma desviadinha ainda mais. Agora vamos ver o teu aí. O Rick deu aquela casquinha, me ajudou. Daí eu já cheguei batendo de primeira. Só que deu uma desviadinha. Foi lá na... Gol daço também, né? Gol daço. Gostou aí da Zona Brancel, Série B? Gostou aí? Demais, né? Demais. Desses três aí, qual que tu mais gostou? Tu acha realmente parecido? Se a gente forçou a Barra em uma toda? Todos os gols ali, muito coincidente ali os gols, né? Mas eu acho que eu fico ali com... Do Red Bull, né? Por causa da torcida próxima ali. A gente sempre tem um sonho ali de fazer um gol com o estádio ali cheio. Eu sei que não tava tão cheio, mas ali, 5 mil pessoas ali, valeu por toda a torcida alvinegra ali, né? Foi sensacional. E é o que o protocolo permite, né? É. O protocolo permite também, porque senão, sem sombra de dúvida, ele tá aí cheio. Tá bom então. Obrigado, Sérginho. Valeu, família. Tamo junto, viu?